Oi, eu estou aqui na Vila Vizcaya, em Miami, que é uma casa de 1910 e ela é muito interessante porque ela foi construída com vários estilos arquitetônicos. Em cada sala que a gente vai, o estilo é completamente diferente. Então, agora a gente está numa sala, que é a maior sala da casa, que foi construída em estilo renascentista. Então, aqui a gente encontra vários elementos da Renascença, inclusive objetos que foram trazidos da Europa, como é o caso da chaminé, que veio de um castelo. Mais uma voltinha? Ali o TT. A casa é realmente muito bonita. A biblioteca é sensacional, no estilo Adam. Uma olhadinha no teto. E agora eu vou continuar passeando por essa casa que merece a sua visita. Até mais tarde. Tchau. Tchau.